O vinho do dia hoje, eu estou em Montaltino, vai ser do Roberto Supressa. Esse vinho é um grosso de Montaltino 2018, foram produzidas só 2.650 garrafas, mais 30 e 4 duplo margens. É um vinho maravilhoso, cheio de fruta, cereja, frambuesa, um pouco de mirtino, muita fruta marista. Na boca tem um taninho, bem presente, mas muito macio, granulado, gostoso. E uma acidez típica aqui da Toscana, uma acidez que te faz salivar, deixa o vinho fresco. E é muito persistente, é um vinho. É um vinho de facilmente 92 pontos. É o vinho do dia de hoje. Maravilhoso, Roberto Supressa.